Foram Aruba para mirar um serro alto na Venezuela. Está aqui Tapico, Santa Ana, riba e península de Paraguana. Não muito além de serro aqui, riba terra firme, tem a cidade Coro. Desde 1993, Coro está formando parte do patrimônio cultural mundial. A cidade foi fundada em 1527 para Juan de Ampies, e um ano depois abrir a primeira capital da província de Venezuela. Para 50 anos ela fica com o título aqui. Tem a sede de governante na Amuda para Caracas. Mas a Ruba é o laço na Cucoro, a Comisar, hope para a primeira chegada de Espanhol no mundo novo. A Ruba é o procedente da costa da Venezuela, agora que conhece como Estado Falcão. E ela forma parte de uma sociedade da qual é a cacique supremo que vive na área de Coro. Então, a prova de pensar, que aquele artefato de cerâmica de Ayana Aruba mostra muita similaridade com o artefato de Ayana Venezuela. E o estilo de artefato de Ayana Aruba é o Bajúro. Um outro laço da qual a Espanhola atrece a religião católica. Mas no primeiro século, Aruba é o parruquiano, até a temporada holandesa, estava aqui para o obispo de Coro. O reino de Aruba é o Bajúro, até a cidade de Aruba, até a cidade de Aruba e de Coro, até a cidade de Coro crescer bem. O reino de Espanhol, entre outros, deu influência holandesa dentro da arquitetura da área. Por outro, o bajúro da área de Coro, é o bajúro da área. Mas fora de uma influência holandesa, por nota mais similaridade entre edifício de Ayana, de Estado Falcão e de Azul de Aruba. Hasta algum por soprande. Dour dessa aqui, da prova de um raiz comum entre os dois povos nal, foi de temporada prehistórico Teco Avenida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto